E no Inspiração de hoje eu estou com ela, maravilhosa Tassi. Hoje o Inspiração é seu. O que você aprendeu nesse um mês pós cirurgia? Uma cirurgia na medula, uma cirurgia super delicada, onde foi removido um tumor e você está há um mês fazendo fisioterapia. Quais são os seus aprendizados que podem inspirar quem está aí? O primeiro aprendizado, eu acho que o mais importante, não só para a cirurgia, esse que eu trouxe para a minha vida, são os meus pensamentos. Como controlar os meus pensamentos que vão gerar uma emoção. E essa emoção, o resultado. E o resultado que eu quero para mim é conseguir ter uma vida normal, conseguir andar, conseguir vencer esse obstáculo que apareceu e com ele ter aprendizados para passar para as pessoas, para a minha família e para as pessoas que eu amo. O segundo aprendizado é gratidão. Porque se não fosse as pessoas que estão ao meu redor, as pessoas que me ajudaram, as pessoas que me deram a mão, as pessoas que acreditaram na minha cura, eu não estaria tão firme hoje. Então, eu sou muito grata a todas elas. Ai, gente, ela me disse, eu falei, eu vou te visitar. Ela falou, quando você vier me visitar, eu vou te receber andando. Eu pensei, imagina, fez uma cirurgia na coluna, não está conseguindo nem levantar a perna esquerda. E eu cheguei aqui e eu recebi andando. Ai, meu Deus!